Música 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 Sou então a noite de ar Tocha de amor Depois a gente rio Você diz já foi Eu concordo contigo Cês sai de perto Eu penso no meu homicídio Mas eu sou o meu bem-vindo Quando eu sou o meu bem-vórdio Não é o meu bem-vórdio É que eu queria ter uma volta No frio paralisante Não é que eu vou te olhar Bem ao mundo doente Eu penso no meu bem-vórdio 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti